Eu quero começar, presidente. Eu queria fazer só uma apoderação que você falasse um pouco mais alto. Tá bom. Sabe, porque a idade vai diminuindo a audição aqui. Vou falar mais alto. Tá bom. Presidente, quando o senhor foi presidente do Brasil, que papel o Brasil passou a ocupar no cenário mundial? Olha, eu tinha alguns compromissos com o Brasil e com a minha história. E antes de dizer esse compromisso, eu queria primeiro agradecer a entrevista, dizer que é uma oportunidade extraordinária que você está me dando de poder colocar a verdade nua e crua, sempre desafiando qualquer empresário, qualquer juiz, qualquer promotor. Reafirmar que tem um inquérito mentiroso a meu respeito, uma acusação mentirosa e um julgamento mentiroso. E isso, eu faço questão, eu tenho uns 20 anos de vida pela frente, de tentar provar a farsa e a montagem que fizeram para poder me colocar aqui. Presidente, nós vamos falar desses casos específicos, mas agora eu queria falar um pouco da sua presidência. Quando eu fui presidente da República, eu tinha um compromisso com a minha história, tinha um compromisso com o povo brasileiro. Ou seja, eu precisava provar que o Brasil tinha possibilidade de crescer, tinha possibilidade de melhorar a vida do povo. E você veja que eu fui muito comedido no meu discurso depois da vitória. Eu disse apenas o seguinte, se ao terminar o meu mandato, cada brasileiro ou brasileira estiver tomando o café da manhã, almoçando ou jantando, eu já terei cumprido a tarefa da minha vida. Foi com base nisso que eu fui a Davos anunciar o programa Fome Zero, antes de anunciar em Porto Alegre, no encontro social que houve em Porto Alegre. E eu queria provar que os economistas não davam conta de resolver os problemas do Brasil com as discussões teóricas que eles faziam. No Brasil, você sempre discutia, é preciso crescer para distribuir ou distribuir para crescer. E nós chegamos à conclusão que era preciso fazer os dois concomitantemente. Era preciso crescer distribuindo e distribuir crescendo. Não dava para fazer as pessoas esperarem, como o meu amigo Delphi Neto dizia, primeiro o bolo vai crescer, quando o bolo crescer, vamos distribuir. O bolo crescia, alguém comia e o povo ficava esperando, meu caro. E nós, então, resolvemos fazer isso. Eu também tinha como objetivo mudar a geopolítica internacional, fazer com que o Brasil passasse a ser protagonista da política internacional. Eu já contei com a ajuda de muita gente, eu tive a ajuda de muitos presidentes. Eu me sinto honrado de ter tanta gente que contribuiu comigo. Todos os presidentes do mundo contribuíram comigo, me tratavam bem, me respeitavam bem, a ponto do presidente do FMI chorar duas vezes comigo, discutindo a solução dos problemas brasileiros. E eu, quando deixei a presidência, eu tenho muito orgulho, porque o Brasil virou protagonista. Eu fui o único presidente do Brasil a participar de todas as reuniões do G8, menos a feita em São Francisco, convidada pelo Bush, que foi a segunda. E eu fui um dos artífices da criação do G20 para discutir a crise de 2008. Então, o Brasil virou protagonista, o Brasil passou a ser respeitado, o Brasil passou a ser levado em conta, os brasileiros que viajavam, tinha orgulho de viajar com o passaporte brasileiro. E o Brasil estava propenso a se transformar na quinta economia do mundo. Presidente, então, como é que o senhor descreveria a forma como o Brasil e o senhor foram tratados de um momento em que o senhor deixou a presidência com popularidade alta, o Brasil parecia um modelo emergente, de poder emergente. Vamos levar em conta uma coisa que eu digo para tentar fazer as pessoas entenderem o que aconteceu em 2014 com a Dilma, que é um pouco parecido do que aconteceu em 2009 com o Fernando Henrique Cardoso, com uma diferença. O Fernando Henrique Cardoso tinha o Temer na presidência da Câmara tentando ajudar a aprovar as reformas e a Dilma ganhou de presente o Eduardo Cunha, que trabalhava para não aprovar nada, para tentar fazer as chamadas, como é que fala? As propostas bombas. Pautas bombas. As pautas bombas. A Dilma mandava desonerar esse copo e vinha não apenas o copo, a garrafa, o bar, a esquina, a rua, ou seja, na verdade, trabalharam para prejudicar a presidenta Dilma. Essa foi a diferença básica. A segunda coisa, é importante lembrar que a Dilma, em 2012, tinha 75% de aprovação. Era a maior aprovação de um presidente naquela época, até mais do que eu, no final do seu primeiro mandato. Ora, então a Dilma, ela estava bem. Quando é que as coisas se desarranjaram? Eu acho que houve um descuido, houve um descuido no trato da política externa, porque eu tratava com muito carinho. Eu sempre achava que política você não faz por e-mail, política você não faz por fax, política você não faz por Instagram, você não faz por zap. Política é olho no olho. A Dilma subestimou, desprezou a política externa. Houve uma mudança. Obviamente que você não encontra um Celso Amorim em cada esquina do planeta Terra. O Celso Amorim, eu tinha ele, quando ele estava na ativa, como o mais importante ministro das relações exteriores do mundo. Eu sei o quanto o Celso era levado em conta. Eu sei o quanto o Celso era respeitado pela China, pela Ruta, pelos Estados Unidos. O Colin Powell, que era secretário de Estado americano, para escrever alguma coisa sobre a Venezuela, ligava para o Celso Amorim. Então, obviamente que a Dilma não teve o Celso Amorim. Ela escolheu outro companheiro e não teve o mesmo resultado. E política externa significa você ganhar confiança, significa você conversar com as pessoas, significa você ter paciência, significa você ouvir. E eu fazia isso com prazer, porque eu sonhava, estrategicamente, ter o Brasil entre os principais países do mundo na decisão da geopolítica internacional. É por isso que nós criamos o BRICS, é por isso que nós criamos o IBAS, que era Brasil, África do Sul e China e Índia. A China queria entrar, a gente não deixava porque a China não era democrática. Presidente, por que aconteceu com o senhor e com o Brasil, o que aconteceu? Olha, eu, quando houve impeachment da Dilma, o impeachment, eu diria, com base numa mentira deslavada, com base numa farsa montada, eu tinha certeza que o processo contra a Dilma era o início de um processo que teria que terminar em mim. Você deve ter conversado comigo algumas vezes e eu disse o seguinte, o impeachment não termina se não passar pelo Lula. Porque eu não conseguia enxergar como é que tiro a Dilma para deixar o Lula voltar para a presidência do Brasil. E por que que tinha que tirar o Lula? Olha, porque eu penso que no Brasil nós temos um problema, eu diria, psicológico coletivo na elite brasileira, que é não suportar a ascensão das camadas mais pobres do Brasil. Incomoda, é triste, mas incomoda os pobres estarem ocupando as praças que eram dos ricos, os pobres estarem frequentando os restaurantes, os pobres estarem viajando nos aviões que eles viajavam, os pobres estarem, sabe, ocupando um espaço de ascensão social que não estava previsto na elite brasileira desde o fim da escravidão. É importante lembrar, para a gente dizer o número correto, é que nesse período nós tínhamos tirado 36 milhões de pessoas da miséria absoluta e tínhamos elevado 42 milhões de brasileiros e brasileiras a um padrão de consumo de classe média baixa. Ou seja, as pessoas passaram a gostar de si mesmo, as pessoas passaram a estudar. Você acha que as meninas pobres do ProUni eram tratadas com deferência nas universidades? Não eram, não. Outras meninas, ao invés de ficarem orgulhosas de terem uma pobre na sua sala, às vezes tinham raiva. Você acha que as pessoas gostavam da gente financiar o FIES? Não, só quem recebia gostava. Você acha que as pessoas gostavam de eu ser um cara que só tem o quarto ano primário e ser o presidente que mais fez universidade na história desse país, que mais cuidou do ensino fundamental, que mais cuidou do ensino técnico nesse país? Você acha que eles admitiram isso com facilidade? Ora, então, eu penso que esse preconceito e essa coisa de não deixar o PT voltar para não permitir mais a continuidade da ascensão social, eles sabiam que comigo a coisa iria acontecer. Eu votaria muito mais calejado, muito mais preparado. Porque uma coisa que você deve se informar, até para me ajudar, é o seguinte. Por que que os empresários, até julho de 2014, faziam procissão, faziam fila no instituto para pedir para eu ser candidato a presidente da República? Por quê? Ora, porque eles sabiam o que tinha acontecido no meu período de governo. Eles sabiam o quanto eles tinham ganho. Eles sabiam o quanto foi bom para a economia brasileira, o quanto foi bom para a indústria naval, o quanto foi bom para a Petrobras, o quanto foi bom para a indústria de etanol, o quanto foi bom para o pequeno e médio investidor. Eles sabiam disso. Aí, depois que eu disse que não queria ser candidato, porque era um direito da Dilma ser candidato, essa gente bandeou, e não para o PT, essa gente bandeou para os tucanos. Foi um grande erro do senhor não ter sido candidato em 2014. Pode ter sido um erro meu, mas foi um erro em respeito ao direito da Dilma. Ah, tinha muita gente que queria que eu fosse candidato, e eu dizia o seguinte, ela é a presidenta, ela tem o direito de querer ser candidata. A única chance de eu ser é se ela tivesse me procurado e falado, presidente Lula, eu acho que você deveria votar. Fora disso, não tinha hipótese. A presidente Dilma disse que o senhor deveria ter pedido ela para ser candidato. Veja, é uma interpretação dela, porque seria muito difícil eu chegar na Dilma, no Palácio do Planalto, na mesa da presidente e falar, presidenta, saia que é a minha vez. Agora, sabe o senhor que ia fazer isso? Jamais. Eu aprendi a respeitar e achava que a Dilma tinha o direito de pleitear o segundo mandato. Presidente, eu queria falar do desenvolvimento da sua filosofia política. O senhor teve uma infância pobre e, antes de chegar ao poder, o senhor tinha a preocupação com a questão da fome, de os brasileiros fazerem três refeições por dia. Olha, é importante lembrar o seguinte, eu não gostava de política até 1978. Eu não gostava de sindicato até 1968, quando eu fui e fiquei sócio do sindicato de São Bernardo do Campo. E o que me fez ficar sócio foi uma agressão que meu irmão Freixico sofreu, numa discussão na Assembleia, aí eu entrei no sindicato e eu jamais, eu dizia, ó, como eu era ignorante, eu dizia o seguinte, eu não gosto de política e não gosto de quem gosta de política. Isso em 1978. Aí vem as greves, sabe, as coisas foram crescendo, o Gásio mandou uma proposta de lei proibindo as categorias essenciais de fazer em greve, bancário, posto de gasolina, eu não podia fazer greve. Aí eu fui a Brasília, quando eu cheguei em Brasília eu descobri que não tinha trabalhador. Eu conversava com os deputados de 513, tinha dois trabalhadores, Benedito Marcílio de Santo André, metalúrgico, e Aurélio Pérez, que era, sabe, metalúrgico de São Paulo, só dois. Aí eu voltei pra casa, até nada, eu falei, como é possível eu querer, sabe, que a classe trabalhadora tenha direito, se a grande maioria que está lá não tem nada a ver com a classe trabalhadora. É isso que até hoje eu acho que os eleitores têm que perceber. Se o eleitor se lembrar de quem ele votou na última eleição, ele vai perceber por que que eles querem fazer a destruição da Previdência Social. Aí, veja que absurdo, eu que em junho dizia que não gostava de política e não gostava de quem gostava de política, em setembro, estava fazendo campanha por Fernando Henrique Cardoso ser candidato ao Senado, porque tinha sublegenda e ele disputava com o Franco Montoro. E a gente achava o Fernando Henrique Cardoso mais progressista, tinha votado recém, sabe, acho que do Chile ou da França, sei lá onde ele morava. E aí um grupo de sindicalistas procurou o Fernando Henrique Cardoso, fomos apoiar ele e fizemos com que o doutor Maurício, que era nosso advogado de São Fernando, fosse suplente do Fernando Henrique Cardoso. Ele perdeu até para o Cláudio Lemo, ele perdeu para o Montoro, mas o Cláudio Lemo foi o segundo. E aí o Fernando Henrique Cardoso ficou até assumir. Quando ele assumiu que o Montoro foi eleito governador em 82, o Fernando Henrique Cardoso mudou de posição e o PT já existia. Aí o senhor viu que era importante fazer um partido político? Eu cheguei à conclusão de que se nós quiséssemos mudar a história do Brasil, nós tínhamos que criar um partido político. Criar um partido político em que a classe trabalhadora dirigisse esse partido político, em que a classe trabalhadora, junto com outras pessoas, fizessem o programa desse partido. E aí foi importante, porque a gente juntou não apenas o que tinha de melhor no movimento fundical, a gente juntou o que tinha de melhor na esquerda brasileira, o que tinha de melhor na intelectualidade, o que tinha de melhor na igreja progressiva, sobretudo com o pessoal da teologia da libertação. E a gente juntou muitos estudantes e o PT virou o maior partido de esquerda da América Latina. E aí, presidente, o que aconteceu com o Brasil, falando em termos de união nacional, coesão nacional e de mobilidade social durante o seu governo? Olha, eu duvido, eu não conheço que tenha tido na história do Brasil um governo mais plural do que o meu e mais participativo do ponto de vista da democracia. Eu tinha muitos ministros que não tinham nada a ver com o PT, muitos ministros, figuras importantes como o Celso Amorim não era do PT, como o Furlan não era do PT, Miguel Jorge não era do PT, Márcio Tomás Bastos não era do PT, tinha muita gente importante que não era do PT e fora os outros homens. Ou seja, o que eu tinha preocupação? Eu não tinha esse deleito para governar para o PT, eu tinha esse deleito para governar para a sociedade brasileira. É por isso que eu dizia, eu vou governar para todos, agora as pessoas têm que saber que no meu governo nós temos um olhar preferencial para os mais pobres. E aí, presidente, foi um erro ter feito um governo de conciliação com as elites? Eu não acho que eu fiz um governo de conciliação. Na verdade... O senhor disse que todo mundo ganhou. Isso é bom. Só não pode todo mundo ganhar no jogo de futebol, porque aí um tem que ganhar, o Amorim não empata. Mas veja, eu tinha um país esfacelado. Vamos lembrar, quando eu cheguei na eleição, na presidência da República, o Brasil era desacreditado a nível internacional, o Malan todo ano ia pedir dinheiro para fazer o fechamento do caixa, o Brasil devia o FMI, o Brasil não tinha dinheiro para financiar as suas exportações e o Brasil tinha uma dívida com o FMI. O que é que nós fizemos? Nós reconquistamos a credibilidade. O Brasil saiu de 60 bilhões de exportação para 480 bilhões de exportação. Não é pouca coisa. Nós criamos uma série de instrumentos e fez o Brasil ir ganhando confiança, e ganhando confiança, e crescendo, e crescendo, e crescendo, e crescendo. E eu tinha certeza que o Brasil só ia crescer quando mais da metade da população começasse a consumir. E aquela ideia minha de que muito dinheiro na mão de pouca gente é concentração de renda, e pouco dinheiro na mão de muitos é distribuição de renda. E hoje a miséria está crescendo no Brasil. Foi com essa filosofia que eu resolvi governar o Brasil. Ou seja, se cada pobre comer dois pãezinhos, tomar dois cafezinhos, sabe? Se cada comprar um sapato, uma camisa, uma calça, um tijolo a mais, a economia começa a funcionar. Eu não esqueço nunca, quando eu tomei a decisão de fazer o puxadinho, financiar puxadinho. O cara construir um banheirinho a mais, o cara construir uma garagem a mais, o cara construir um quarto a mais, que na filosofia de quem é ministro da Fazenda é impensável pensar política assim. Porque essa política não ensina em Harvard. Essa política não ensina na Unicamp. Essa política não ensina na USP. Essa política a gente aprende é sobrevivendo no dia a dia. É um erro o Bolsonaro delegar tanto poder ao Paulo Guedes, à equipe econômica? Depois eu vou falar do erro do Bolsonaro. Eu queria só completar essa coisa da política pequena. Ou seja, na medida em que nós colocamos milhões de pessoas a participar do processo, com o programa Luz para Todos, as pessoas não falam, Kennedy, mas foram 4 milhões de ligações envolvendo quase 15 milhões de pessoas que passaram a comprar televisão, a comprar geladeira, a comprar licificador, a comprar bomba d'água, sabe? A comprar casa de farinha. O PAA, que era para financiar a agricultura familiar, financiar o cara que produzia, sabe? Eram milhões e milhões de pessoas trabalhando. O Mais Alimento, quando veio a crise, que diziam que era porque a China estava consumindo tudo, nós criamos o programa Mais Alimento para financiar máquinas e implementos agrícolas e tratou de até 80 cavalos. Foi esse programa que salvou a indústria automotiva do Brasil em 2008 ou 2009, meu caro. Então, a bancarização no Brasil, você sabe quantas pessoas tiveram acesso a banco no meu governo, 70 milhões de pessoas. Sabe o que significa 70 milhões de pessoas? Argentina e Colômbia junto no sistema financeiro brasileiro. É um terço da população. Você vê uma pessoa catadora de papel, acabar de vender o papel e na Caixa Econômica Federal depositar o seu dinheiro. Para nós que temos conta bancária, eu não tenho agora porque o Moro bloqueou tudo, mas a pessoa sente um orgulho. Aquela conta bancária para aquela pessoa que depositou 30 reais é de um orgulho. As pessoas choravam na porta da Caixa Econômica Federal. Então, o que ficou provado para mim? O que ficou provado para mim? Pobre não é problema. Pobre é solução quando você inclui ele e transforma ele em sujeito da história. Foi o que nós fizemos. Bem, Bolsonaro. Fale do Bolsonaro. Veja, eu não vou fazer o julgamento do Bolsonaro porque ele só tem quatro meios de mandato. Eu acho que ele tem um início de mandato extremamente desastroso. A impressão que eu tenho é que ele não sabe, ele é com cré. A impressão que eu tenho é que ele não tem noção das coisas que ele fala. Ele não conhece nada de política externa, ele não conhece nada de economia. Ele faz questão de mostrar que não conhece. Veja, e ele delegou, ele delegou ao Guedes para fazer a questão da economia. A questão da economia não é apenas uma questão econômica. A economia é uma questão política. O governo tem que decidir quem é que vai ser beneficiado, para quem eu quero governar, quem é que precisa do Estado. E como é que funciona a cabeça do Guedes? A cabeça do Guedes funciona, está pensando no mercado. Então, para o Guedes, se vai ter aposentado passando fome, se vai destruir a Previdência Social, pouco interessa, isso é dado estatístico. O que ele quer é contemplar o mercado. Mas a situação econômica do Brasil é muito mais grave hoje. E o seu governo foi muito ajudado pelo chamado boom das commodities. E nós temos um problema fiscal. Vamos ver se é verdade isso. Quando eu estive no governo, o dólar, acho que era 2,60. E nós exportávamos metade do que exportamos hoje. Hoje nós exportamos o dobro com o dólar a 4 reais. Mas não é um fato que o boom das commodities ajudou? Mas valia para mim e valia para todo mundo. Acontece que com esse ministro de Política Externa, você não vai para lugar nenhum. Sabe, porque, Kennedy, presta atenção numa coisa que você não vai ouvir numa aula de economia. Presta atenção numa coisa. Tem duas formas de um país crescer. Uma é o mercado interno. Uma é você produzir para o consumo do seu povo. E a outra é você produzir para exportação. Para exportar, você tem uma dificuldade. Primeiro, você tem que ter competitividade. Você tem que ter qualidade. Você tem que ter preço. O Brasil tem pouca chance de competir com o chamado país industrializado. Por quê? Esse ano mesmo, diminuíram 46% do dinheiro da ciência e tecnologia. Sem investimento em ciência e tecnologia, você não vira competitivo. Então, o que acontece? Você precisa fazer um esforço incomensurável para vender. Você está lembrado do que eu dizia em 2002? O meu ministro da indústria e comércio era um mascate. Eu quero que ele faça como aqueles turcos que é na porta da casa da gente, vender pano. Ou seja, tem que bater palma na porta de cada país, tem que convencer os países. Eu viajava, levava empresário para tudo quanto é lugar para vender. Vendia sapato, vendia roupa, vendia tudo. É assim. E é por isso que nós demos um crescimento extraordinário. É por isso que nós demos um crescimento. Agora, quando você tem um governo que começa a brigar com a China, que é o nosso maior parceiro comercial. Países árabes. Argentina. Atendendo aos interesses dos Estados Unidos. E os americanos por detrás ganham uma fatia do nosso mercado, vendendo 10 milhões de toneladas de soja para a China, no nosso lugar. Quando a gente briga com o mundo árabe, quando a gente briga com o Mercosul, você vai vender para quem? Para os Estados Unidos? Os Estados Unidos não querem comprar soja do Brasil, não querem comprar milho do Brasil, não querem comprar carne do Brasil, porque eles produzem. E também não querem comprar produto manufaturado. É um erro essa política de alinhamento ao Washington? Totalmente errado. O Brasil é um país grande. O Brasil precisa apenas aprender a se respeitar. O Brasil não tem que se alinhar nem ao Washington, nem a Pequim, nem a Moscou, nem muito menos a Frankfurt. O Brasil tem que se apoiar, sabe, na sua soberania. O Brasil é um país que tem 210 milhões de habitantes. O país tem efetivamente, sabe, quase tudo o que precisa. Tem um potencial intelectual extraordinário. O que o Brasil precisa é parar de ser mesquinho. E tudo o que você quer fazer para avançar a sociedade, aparece alguém para dizer, não pode, não pode, não tem dinheiro. Você sabe o que eu dizia para o meu pessoal? Gente, é o seguinte, vamos parar de discutir, sabe, que a gente não pode fazer as coisas e vamos discutir quanto custou ao Brasil não fazer as coisas na hora certa. Mas, presidente, hoje a relação entre a dívida pública e o PIB, ela é muito alta. A tendência é crescer, porque a economia não cresce. Ora, como é que você diminui a dívida pública com relação ao PIB? É você crescendo. Na hora que você começa a crescer, você diminui a dívida. Na hora que você não investe e não cresce, a dívida aumenta. Agora, veja, quando o país tomou a decisão absurda de vender todo o patrimônio construído ao longo da história para resolver a dívida pública, o que vai acontecer? Daqui a alguns meses ou daqui a um ano a gente não tem mais patrimônio e a dívida continua. Porque para resolver a dívida tem que a economia crescer. O povo precisa consumir, o povo precisa comprar e o Brasil precisa vender lá fora mais. E para vender lá fora tem que ter gente vendendo. Ninguém compra do Brasil porque fulano de tal é presidente. Você tem que ir atrás. O governo Bolsonaro é capaz de fazer isso? Olha, eu não gosto de fazer julgamento, mas eu não acredito, obviamente, que ele tem quatro anos de mandato pela frente. Mas eu não acredito porque eu penso que ele fez uma opção pela mediocridade. Presidente, eu quero voltar um pouquinho. Tem muitas perguntas para fazer. O quanto o senhor acha que foi importante para o Brasil ter sido escolhido para sediar a Copa do Mundo e as Olimpíadas? O que isso significou? Vamos separar duas coisas, porque as Olimpíadas nós brigamos para conquistar. A Copa do Mundo foi uma decisão da FIFA. Porque como ela tinha decidido fazer um rodízio nos continentes e tinha feito na África do Sul, e o Brasil a última que tinha feito foi em 1950, o Mestre tinha feito duas, então a FIFA decidiu fazer. Mas são eventos globais, né? Mas é que não houve uma briga do Brasil para fazer. Veio para o Brasil de graça. E eu achava importante, achava extremamente importante e achava as Olimpíadas extremamente importantes e por isso nós brigamos para as Olimpíadas. Eu, toda vez que eu vejo alguém falar mal das Olimpíadas, eu queria lembrar o que aconteceu no dia que foi anunciado o Rio de Janeiro, sabe, no Brasil. O que aconteceu em Copacabana. Porque para o povo do Rio de Janeiro foi a festa mais extraordinária, foi no dia que a gente conquistou as Olimpíadas. E aí, houve um processo de destruição da Copa do Mundo, eu acho que até influenciou nos jogadores. Porque quando chegou 2014, o clima era um clima de guerra. Como você é um jornalista de muita competência, eu queria te pedir para você fazer algumas coisas para investigar. Houve um processo de tentativa de destruição quando se levantou duas teses que o dinheiro, sabe, do país estava sendo gasto na Copa do Mundo, que tinha muita corrupção e que os estados no Brasil custavam o triplo do que custava em qualquer lugar do mundo. Ou seja, criou-se uma unanimidade de desconfiança. Eu estou te dizendo isso porque o Itaú era patrocinador. Eu chamei o Roberto Setúba e os diretores dele para conversar como é que eles estavam tratando a Copa do Mundo sem fazer a publicidade para convencer a sociedade a aceitar a Copa do Mundo. Chamei a Ambev para conversar, sabe, estão destruindo a Copa do Mundo e vocês são patrocinadores, vocês não fazem nada. Chamei o João Roberto Marinho para conversar sobre a Copa do Mundo, você é a emissora que vai transmitir, o que vocês estão fazendo? Conversei com a Dilma, de que era preciso recuperar a Copa do Mundo, porque era só corrupção, só corrupção, inventou-se a ideia do padrão FIFA e tudo era padrão FIFA, padrão FIFA. Chamei uma pessoa que você deve conhecer, chamada Valmir Cantelo, era ministro do Tribunal de Contas da União. Ele foi designado pelo Tribunal de Contas para acompanhar todos os estádios da Copa do Mundo. E eu falei, Valmir, eu gostaria de saber o seguinte, tem corrupção em algum estádio? E o relatório final do Tribunal de Contas da União, ele dizia, não tem, não peguei corrupção em nenhum estádio. Teve um probleminha no Rio de Janeiro, que numa reunião com as empresas e com o governador foi resolvido. Isso é um dado do Tribunal de Contas da União. Presidente Lula, foram oportunidades perdidas? Eu acho que foi. Eu acho que foi. Você ter um evento como a Copa do Mundo, em que você poderia vender as coisas boas que esse país tinha e você passou a vender desgraça nesse país, aquela cena da vaia da Dilma na abertura da Copa do Mundo, eu, sinceramente, jamais imaginei, jamais imaginei que setores da classe média, porque não era trabalhador ali, não tinha trabalhador na entrada da Copa do Mundo, até porque eu não podia pagar. Muitos eram chamados de coxinhas. Não, e eu acho que teve muito, muito, muito ingresso dado por empresa, sabe? Você vê, João, eu não fui convidado para a Copa do Mundo. Você acredita que eu não fui convidado para a Copa do Mundo? Você não pensa que eu fiquei frustrado em cada forma, nem me convidaram para ir lá, até repartir a vaia com a Dilma, sabe? Então, aquilo foi um desastre para o Brasil. As Olimpíadas também? As Olimpíadas é diferente, meu cara. As Olimpíadas, ela foi feita com o tempo hábil de a gente fazer o que tem de melhor. Eu lembro de um discurso que eu fiz quando eu votei, sabe, de Copenhague, dizendo para os presidentes das federações, vocês têm que elaborar um plano de metas para que a gente possa chegar nas Olimpíadas com o Brasil virando uma potência olímpica. Agora, isso dependia, na verdade, de quem cuida do esporte, não do presidente da República. Eu acho que foi uma oportunidade mal aproveitada pelo Brasil. O Brasil já estava tomado de ódio, já estava tomado de uma disputa insana, já estava tomado e isso prejudicou o país. Na verdade, a gente jogou fora essas duas oportunidades. Esse ponto é importante. Por que aconteceram tantos protestos de rua no Brasil em 2013? E qual foi o real significado daquilo para a política brasileira? Você sabe que eu acho que até hoje nós não avaliamos corretamente o que aconteceu em 2013. Ninguém me convence de que aquilo foi porque a política de São Paulo bateu numa manifestação de 3 mil pessoas que estavam reivindicando 20% de diminuição no aumento do transporte e que a sociedade foi para a rua, sabe? Não acredito. Aquilo, na minha opinião, já fazia parte da arquitetura política de derrubar o governo, de tirar o PT do poder. Porque era uma manifestação muito contra o PT. Nós começamos entendendo que era uma manifestação por reivindicação e não era por reivindicação. Eu vi alguns vídeos na internet, sabe, que teve naquela época 8 milhões de visualizações, 15 milhões, ou seja, era uma coisa que só podia ser, como é que fala, patrocinada por robô. Você não acha que era um protesto aos naturais? Não, não era natural. A Globo jamais cancelaria a grade dela para colocar manifestação. Ela não colocava isso nem no enterro do Roberto Marinho. A Globo cancelou sua novela para mostrar as manifestações. Você acha que isso é de graça? Porque era notícia. Mas notícia era a campanha das diretas. Ela nunca suspendeu a novela para mostrar. Na verdade, aquilo era convocado. Era convocado pelo Jornal das Oito, pelo Jornal da Fete, por Ana Maria Braga. Era convocado por todo mundo. Era convocado na televisão. Ok, não é o seguinte, eu não tenho... Você não está negando uma realidade? Não estou negando uma realidade. Eu não estou negando... A verdade é que naquele tempo a economia não estava mal. É importante lembrar que a economia cresceu, eu acho que, 1,9% ou 2% naquele ano. É importante lembrar que a gente tinha pleno emprego, Kennedy. A gente não pode esquecer que em 2014 a gente tinha 4,3% de desemprego no Brasil. Você sabe o que significa isso? Significa Finlândia, Noruega, Dinamarca, Suécia, sabe? Holanda. O Brasil nunca teve isso. Significa que tinha um crescimento da economia de forma extraordinária. Eram 20 milhões de empregos nesse país. Era gente voltando do Japão. Era gente voltando de Portugal. Era gente voltando de todas as partes do mundo para trabalhar aqui, meu filho. Essa coisa era em 2013. E por que o governo Dilma, então, fracassou? Eu vou tentar mostrar o que eu acho de erro político. Veja. A Dilma, ela utilizou uma política, talvez orientada pela equipe econômica, de desoneração. Eu fiz 47 bilhões de desoneração na crise de 2008. E na época eu fiquei muito nervoso porque a indústria automobilística brasileira não tinha nenhuma razão de paralisar. Ela paralisou a pedido das matrizes, porque era preciso sustentar a quebra deles nos países de origem. Eu fiquei muito nervoso, muito. Inclusive, tive uma briga muito séria com alguns empresários da indústria automobilística. Pois bem, então eu desonerei 57 bilhões para tentar recuperar a economia. E no ano seguinte crescemos 7,5%, correto? Eu acho, não sei se a Dilma ou o Guido, o Guido ou a Dilma, não sei, mas de qualquer forma o governo, começou a fazer uma política de desoneração. Assim, levar em conta, primeiro, o compartilhamento. Se eu vou desonerar para uma categoria econômica, eu tenho que conversar com os trabalhadores para saber o que eles vão ganhar. Segundo, eu tenho que desonerar por um prazo determinado. Eu não posso desonerar para sempre. Eu tenho que utilizar aquilo, sabe, como se fosse o chuveiro da minha casa. Eu abro para tirar o sabão e depois eu fecho. Eu vou controlando aquilo. E nós fizemos 540 bilhões de desoneração entre 2011 e 2014. Eu não sei se o número é exato. E acabou com o superávit fiscal. O problema é que quando você tem uma torneira entrando, enchendo a caixa, e você tem uma torneira, sabe, saindo. E a que está saindo, sai mais do que a que entra, uma hora acaba. Quando a Dilma percebeu, quando a Dilma percebeu... Presidente, mas além do erro na economia, ela cometia erros com o Congresso. Não foi um desastre combinar esse desprezo pelo Congresso, esse erro político, o erro na economia? Eu vou falar. Foi ou não foi? Primeiro, 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 deixa eu terminar só o erro econômico. Então, quando a Dilma descobriu isso, a Dilma fez uma medida provisória, mandou para o Senado para acabar com a desoneração. O que o Senado fez? Devolveu. Porque ela se relacionava mal com o Congresso. Eu comecei a entrevista mostrando a diferença entre o Temer na presidência da Câmara do Fernando Henrique Cardoso e o Eduardo Cunha na presidência da Câmara da Dilma. Eu gostava de fazer política. A Dilma certamente não tinha a paciência que eu tenho. E talvez isso tenha sido, eu senti isso quando começou o processo de impeachment, que eu fui conversar com deputados e senadores. Eu nunca vi, nunca vi tanta gente falar mal de uma pessoa como as pessoas falavam da Dilma. O negócio foi um absurdo. E a Dilma estava recebendo como informações mentiras. As pessoas mentem para quem está no governo. E os deputados diziam para a Dilma, eu tenho tanto voto, eu tenho tanto voto. Não tinha. Mas ela não ouvia as críticas, presidente. Eu conversei com o senhor. O senhor tinha críticas à Dilma. Ouvir, ela ouvia. Agora, não basta ouvir, é preciso você ouvir e mudar de comportamento. A Dilma é uma pessoa que eu tenho um apreço excepcional, ela é de convicção muito forte. Ela, às vezes, acha, sabe, que o medo é que vai fazer as pessoas obedecer. Uma vez eu falei para a Dilma, Dilma, você tem que aprender a diferença entre um líder, sabe, e alguém que governa por medo. Ou seja, o cara que tem medo, ele não faz as coisas. O cara faz as coisas se ele tiver prazer. A arte de governar, eu nunca disse na minha vida, você sabe com quem você está falando? Eu sou presidente, nunca falei. Não faz parte da minha vida. Eu, de vez em quando, brigava com meus ministros, porque eles iam ler o documento, ele falava assim, o presidente Lula determinou. Falava, peraí, eu não determinei nada, eu pedi. O que você gosta de determinar? Para mostrar autoridade? Autoridade a gente conquista. E o carinho vale muito mais do que uma bronca. E, graças a Deus, eu aprendi a fazer isso muito bem. A Dilma não tinha a mesma paciência que eu. Eu acho que nem sempre, eu era contra, por exemplo, a Dilma levar o Padilha para o Ministério da Fazenda, para a Saúde. Eu era favorável que o Padilha ficasse na organização política, que não tinha ninguém melhor do que ela. O senhor indicou o Trabuco do Bradesco e a Dilma e o Mercadante optaram pelo Levi. Não, eu não indiquei, porque senão passa mal a ideia que eu... Eu fui conversar com a Dilma. O senhor indicou. Depois da segunda eleição. O senhor sugeriu. Deixa eu dizer uma coisa pra você. O senhor sugeriu ou não sugeriu? Deixa eu dizer, posso dizer? Por favor. Eu disse pra você. Quando a Dilma ganhou o segundo mandato, eu fiquei muito assustado, porque eu estava no dia da apuração no Palácio do Alvorada, assistindo a apuração. E quando terminou a apuração, que deu a vitória da Dilma, eu senti, no olhar da Dilma, no seblante da Dilma, e eu não sei se eu posso falar isso aqui, mas é o que eu sinto. Eu senti que a Dilma não estava satisfeita por ter ganho. Eu lembro que ela estava olhando para fora, olhando para o infinito. Eu encostei, ela falou assim para mim, presidente, eu nunca mais participo de um debate. E é engraçado, porque, intelectualmente, a Dilma conhecia o Brasil na palma da mão. Conhecia o Brasil na palma da mão. Portanto, a Dilma não tinha que ter medo, ela não tinha que ler nada. Ela praticamente escrevia um livro em cada debate. Mas ela não era uma boa política, presidente. Eu fui convidado para ir ao Palácio do Torto, a ir à Chacra do Torto, conversar com ela sobre o governo. E eu fui dizer para ela o que eu estava pensando que ela deveria fazer. Eu fui dizer para ela que ela deveria renovar o governo antes do final do ano, não deveria esperar. Eu fui dizer para ela que seria importante que ela colocasse pessoas que conversasse melhor com o Congresso Nacional. Não posso ficar citando nomes, mas um nome que eu sugeri para ela era que o Jacques Zagnes fosse para a Casa Civil. Porque o Jacques Zagnes é todo cheio de jogo de cintura. Trabuco na fazenda. Eu fui conversar com ela, porque o Trabuco tinha sido o cara que mais defendia o governo dela. Tem vários discursos do Trabuco defendendo ela. Ela disse que ia conversar com o Trabuco, que ela ia não sei para onde, na volta ia passar e ia conversar com o Trabuco. Aí, de repente, ela volta e eu vejo pelo jornal que ela chamou o Levi. Ela não me comunicou que tinha chamado o Levi. Ou seja, realmente, eu sabia o que ela pensava do Levi, porque o Levi trabalhava no Ministério da Fazenda. E eu não entendi ela chamar o Levi. Eu não entendi. Você se decepcionou? Não, ele não iria para o meu governo. Mas ela chamou, deve ter alguma razão. Porque no regime presidencialista, as pessoas... Espero que esteja certo. Eu acho que não deu certo. Ele não respeitava ela. As informações que eu tenho do governo é que ele era sarcástico na relação com ela. E uma pessoa, uma pessoa cheia de alta afirmação como a Dilma. Na hora que, sabe, o carro começa a derrapar, nem sempre tem a tranquilidade de parar e falar, espera aí, espera aí, vamos parar, vamos ouvir, vamos conversar. Eu, por exemplo, nas minhas reuniões presidenciais, eu nunca comecei uma reunião falando. Eu convocava a reunião, sentava lá, 10, 12 pessoas em volta da mesa. Eu dizia, o problema é esse. Aberta a palavra. Fala, Kennedy. E falava todo mundo. Quando todo mundo falava, aí eu falava. Sabe, se você é o presidente e você começa falando, você não deixa mais ninguém falar. Acabou. Ninguém vai falar para contrariar o presidente da República. Então, tem estilos diferenciados. Eu, às vezes, lamento de não ter sido mais incisivo com a Dilma para fazer algumas coisas, mas é que quem está de fora também tem que ter muito cuidado, porque eu, na verdade, sabe, fiz questão, fiz questão, e a Dilma é testemunha disso, de deixar a Dilma governar do jeito que ela queria, como ela queria, e levar as pessoas que ela queria para o governo. Presidente, para muitos brasileiros, a corrupção é o maior problema do país. O senhor presidiu o Brasil durante oito anos, tem uma carreira política. Qual que é o peso real da corrupção para impedir o progresso do Brasil? Eu acho que a corrupção tem um peso, mas não é o peso a ponto de atrapalhar o crescimento da economia no Brasil. Sabe, o que atrapalha o crescimento da economia do Brasil é que o Brasil nunca pensou efetivamente em se desenvolver. O Brasil se contentou em ser o que é um país para 35 milhões e o restante que seja número estatístico. É importante lembrar, no meu governo foi o único momento em que a gente resolveu governar o Brasil para 100% do povo brasileiro. É importante lembrar que todos os instrumentos de combate à corrupção nesse país foi feita nos oito anos e nos quatro anos da Dilma. Tudo, tudo o que nós fizemos. Até a lei da transparência, que você como jornalista deve ter ficado muito satisfeito porque você tinha acesso a qualquer coisa, agora acabou. Imagina se no meu governo o Queiroz estaria desaparecido. Imagina. Eu não vejo a imprensa cobrar o Queiroz mais. Mas o que tem que ser cobrado do Queiroz? Não, cobrado do Queiroz não. Ele tem que prestar julgamento. Ele foi denunciado. Ele foi denunciado, ele foi acusado. O que eu quero é que esse cidadão seja investigado. O senhor falou que há dois pesos e duas medidas em relação ao Queiroz, que é suspeito de montar um esquema ali no qual o filho do presidente Jair Bolsonaro ficaria com parte de salários de deputados. Veja, eu primeiro não digo antecipadamente que o Queiroz é culpado. O que eu quero dizer é a diferença é o seguinte, é que eu, ex-presidente da República, eu, por exemplo, sofri uma coerção, a política federal foi na minha casa, entrou na minha casa, levantou o meu colchão, abriu minha televisão, abriu o fogão para investigar a minha casa. Sem nenhum critério, eu nunca tinha sido convidado para prestar um depoimento. E quando acontece com o Queiroz, ele primeiro se recusa a ir. Depois faz por escrito um depoimento. Estou mostrando a diferença. Segundo, no meu julgamento, qual é o crime que eu cometi? É um fato indeterminado. O seu Moro, sabe, reconhece que não tem dinheiro da Petrobras, o seu Moro reconhece que o apartamento não é meu, mas ele precisava me condenar. Deixa eu chegar aí para concluir. A mesma coisa é na acusação. O Dallagnol, depois de... O Dallagnol, eu falo Dallagnol, é Dallagnol. Depois de ele fazer uma hora e meia de hipocrisia, sabe, para a mídia brasileira, ele fala, não me peçam provas. Eu só tenho convicção. E por conta disso, eu estou aqui, meu filho. A acusação do apartamento é a seguinte. O senhor foi julgado culpado de aceitar 3,7 milhões de reais em propinas, o que dá 1 milhão e 200 mil dólares, na forma de melhorias de um apartamento que estava sendo construído pela Petrobras e que o juiz Moro diz que é do senhor, que supostamente é do senhor, o senhor nega isso. O senhor aceita a culpa nesse caso? Olha, se ele tivesse dito que o apartamento era meu, quem sabe eu até tivesse um outro comportamento. Acontece que depois de fazer a investigação, ele descobriu algumas coisas. Ele descobriu no processo que a empresa offshore, que ele achou que era sócia da Petrobras e que comprou o apartamento lá do Panamá, essa empresa, na verdade, não tinha comprado o suposto apartamento meu. Essa empresa tinha comprado o apartamento da família Marim em Paraty e tinha comprado o helicóptero da Globo. Ele era dono disso e não do suposto apartamento. Segundo, quando ele descobriu isso, a moça foi solta e não se fala mais disso. O pretexto de me envolver com a Petrobras era porque havia uma necessidade de me trazer para Curitiba, para a Lava Jato. Por quê? Porque era o seguinte, aqui é o coração da Lava Jato. Eu não poderia ter que cair na mão do Moro, porque quem fez o pacto com a empresa... É importante lembrar que o Moro visitou a redação de todos os jornais, de todas as revistas e de todo o canal de televisão. O Moro não precisava ser juiz. Se ele fosse repórter, já valia a condenação, porque a imprensa recebia as acusações antes dos advogados. Hoje, no Brasil, você é condenado pela manchete do jornal. Você não é condenado pelo processo. Eu duvido que você encontre na sentença do Moro uma afirmação de que tem dinheiro da Petrobras. Eu duvido que você encontre uma afirmação de que o apartamento é meu. Por que você acha que eu fico bravo? É porque eu não vou morrer antes de provar que o Moro é mentiroso. Não vou morrer antes de provar que o Dallagnol é mentiroso. Não vou morrer antes de provar que o inquérito contra mim é mentiroso. Que a juíza que deu a sentença mentiu a meu respeito. Que o TRF4 mentiu a meu respeito. Por que você acha que eu estou aqui? Por que você acha que eu não... Eu digo que eu não troque a minha dignidade pela minha liberdade. Porque, de vez em quando, as pessoas falam, Ah, mas agora foi julgado lá, você já tem a tal da detração, você já pode sair. Obviamente que quando meus advogados dizem Lula, você pode sair, eu vou sair. Só sairei daqui. Se qualquer coisa que tiver que tomar decisão, não é impedido eu continuar brigando pela minha inocência. Mas a questão da detração, presidente, é um direito que o senhor tem, porque o senhor já teria menos de oito anos de pena, e no regime brasileiro você pode ir para um semiaberto, como não há vagas. O senhor poderia sair para trabalhar durante o dia e voltar para casa. O senhor vai pedir a detração penal? Olha, eu só pedirei o dia que meus advogados, Cristiano e o Batóquio, disseram aí para mim, Presidente Lula, o senhor pode pedir, e se o senhor pedir, o senhor pode continuar a sua briga pela sua inocência. Os advogados já dizem isso. A hora, os meus advogados não disseram. Hoje eu vou ter uma reunião com o Cristiano, hoje que eu quero entender bem isso. Tem muita gente dando palpite, mas... Então vamos ser claros aqui. Se os advogados disserem que o senhor pode pedir esse direito, e isso significar que o senhor pode continuar dizendo que é inocente, o senhor vai pedir? Não é só dizendo não. Eu quero continuar provando a minha inocência. Aí eu posso pedir. Olha, se os advogados disserem para mim, Lula, você pode pedir a detração, e você vai continuar brigando pela sua inocência, do mesmo jeito que você está, eu não tenho nenhum problema de pedir, porque eu quero sair daqui. O senhor vai pedir ou não vai pedir? Não, eu posso pedir. Pode ou vai? Eu posso pedir se eles me garantirem que eu posso continuar me defendendo. Então, mas seja claro, presidente, se eles disserem, o senhor vai pedir? Peço. Peço, eu quero ir para casa. Agora, se eu tiver que abrir mão de continuar a briga pela minha defesa, eu não tenho nenhum problema de ficar aqui. O senhor falou do juiz Sérgio Moro, nós fizemos um documentário, What Happened to Brazil, que em português se chama Brasil em Transe. E o Moro nos respondeu, até agradeço a carta que o senhor nos enviou por meio do seu advogado, Cristiano Zanin, porque nós tentamos entrevistar o senhor. Essa entrevista era para ter sido feita há muito tempo. E estamos fazendo até hoje, que é no dia da liberdade de imprensa. O juiz Sérgio Moro disse ao documentário, presidente, O ex-presidente Lula foi condenado por ser o mentor do escândalo da Petrobras. Cerca de 2 bilhões de dólares foram pagos em propinas, usando contratos da Petrobras durante a sua presidência. O apartamento faz parte de propinas que foram direcionadas para o seu benefício pessoal. O Moro está certo? Você sabe qual é a desgraça da mentira? É que quem conta a primeira é obrigado a continuar mentindo a vida inteira para poder sustentar a mentira. Eu vou dizer para você, o Moro mente com relação ao meu processo. O Dallagnol mente. Porque se ele tivesse alguma prova contra mim, eles mostravam como é que o Moro me condena por um crime indeterminado. Como é que o Dallagnol pede a minha condenação por convicção? As pessoas têm que ter prova. As pessoas têm que ter prova. Aliás, a Justiça de São Paulo, essa semana, deu ganho de causa para a Dona Marisa no apartamento do Guarujá. O verdadeiro apartamento que ela comprou, as cotas que ela pagou, que ninguém tinha devolvido para a gente, entramos com o processo e a gente ganhou na Justiça de São Paulo o apartamento. Então a Dona Marisa ganhou. Depois eu vou mandar dar a sentença para você, para você saber, porque eu não sei, eu não sei, Kennedy, quando é que vai haver a retratação. Mas eu não quero morrer sem essa gente pedir desculpa ao Brasil pelo que fizeram. Eu quero ouvir o senhor sobre coisas históricas que têm a ver com o que aconteceu no Brasil. Quero saber por que o senhor concordou em ser ministro da Casa Civil da Dilma e se havia ali uma intenção de evitar ser processado pelo Moro. Eu aceitei ser ministro da Dilma à meia-noite quando o Jacques Zagny e o Ricardo Berzuíno disseram que se eu não aceitasse, sabe, não tinha solução. Eu disse para a Dilma, bom, para me aceitar ser ministro, é preciso então a gente rediscutir a política econômica. Não tinha solução, é evitar o impeachment. Eles achavam que eu evitaria o impeachment. Eu, conscientemente, não achava nenhuma vantagem de ter ido para o governo naquela altura do acontecimento. Sabe? Ninguém entra num carro, sabe, a alta velocidade para conseguir controlar o carro. Agora, em função de um apelo feito pelo Jacques Zagny e pelo companheiro Ricardo Berzuíno, eu aceitei desde que a gente mudasse a política econômica. Marcou-se uma reunião no dia seguinte, às 11 horas da manhã, com o Nelson Barbosa, fizemos uma discussão, eu falei para o Dilma, tudo bem, então vamos fazer o jogo. Sabe, se eu tivesse preocupação de ser julgado e de estar aqui, eu não estaria no Brasil, Kennedy, eu estou aqui porque eu quero estar aqui. Sabe, eu estou aqui porque eu tomei a decisão de que eu quero ficar no Brasil, sabe, não tem problema de prisão, posso ficar aqui um ano, dois anos, três anos, eu vou desmascarar o Moro e vou desmascarar esse pessoal da Força Tarefa Lava Jato, que agora me condena dizendo que tinha um negócio da Petrobras e agora ele faz um acordo com a Petrobras e com os americanos para pegarem dois bilhões e meio de reais para fazer uma fundaçãozinha para o Delaial dirigir, para cuidar da educação. E mais seis bilhões e oitocentos milhões da Odebrecht. A coisa é tão grave, Kennedy, é tão grave que o Jacob Itá fez uma carta contando a história da Chácara. O Moro não aceitou colocar no processo. O Vacari fez uma carta desmentindo o Léo. O Moro não aceitou no processo. Tem um brasileiro da Odebrecht, Tacla Durán, na Espanha, sabe, que o Moro não aceita com o argumento de que ele é bandido e eu não converso com bandido. Ora, você conversa com o cara que vai te denunciar. Então, meu caro, eu tenho que aproveitar o que eu sou, a idade que eu tenho, o que eu represento para esse país para desmascarar essa farta. Porque a Lava Jato, ela poderia ter cumprido uma tarefa importante de prender ladrão. Poderia. Não pensa que eu não fico feliz quando o empresário que roubou vai preso. Agora, quando você prende o empresário que roubou, você não prejudica o trabalhador, não precisa quebrar a empresa. Porque, na minha opinião, essa força-tarefa da Lava Jato e o Moro estão a serviço do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Tem vídeo, tem vídeo que você já deve ter tido acesso, de procuradores americanos festejando a minha prisão. Mas isso parece uma teoria conspiratória. Eu queria que o senhor falasse mais disso. Porque, é até relacionado à questão do petróleo, depois nós vamos falar da Venezuela também, porque o senhor relaciona isso à questão do pré-sal. Presidente, olha só, o Moro condenou o senhor, depois três juízes do TRF-4, depois quatro do STJ. Como é que isso pode ser uma conspiração? Você assistiu às votações? Sim. Se você assistiu à votação, você vai perceber em que nenhuma das votações foi discutido o mérito do processo. Em nenhuma das votações. Eu acho que as votações, a última que foi no STJ... Os juízes dizem que tem um conjunto de provas, de evidências... A única coisa que eu estou desafiando a prova. Alguém tem que mostrar. Alguém, esse apartamento, esse maldito apartamento, se ele é meu, ele tem que ter um documento, ele tem que ter um contrato, ele tem que ter um pagamento, sabe? Alguma coisa tem que ser mostrada. Não é possível. Não é possível que alguém possa dizer que um apartamento é meu se eu não comprei, não morei, não paguei, não tem escritura. Que negócio é meu? Eu até no meu depoimento para o Moro, você está lembrado que eu perguntei para o Moro, escuta aqui, doutor Moro, você já foi em uma loja comprar sapato com a sua esposa? Você já viu que ela manda descer um monte de caixa e bota no pé, experimenta, e não gosta, e bota no pé? Você acha que na hora que ela vai embora sem comprar nenhum, o dono da loja pode exigir que ela pague os 10 que ela mandou descer? Você já viu alguém ser dono de um apartamento porque você foi ver e não comprou? Olha então, porque eu não estou brincando nessa história, veja, eu não estou nessa por coragem, eu estou nessa porque eu fui criado e educado por uma mãe analfabeta, eu a vida inteira tive vontade de chupar um chiclete de bola, aquele tempo chamava ping-pong, eu nunca pude, eu trabalhava como eu tinha um nombar e eu poderia roubar, eu nunca roubei porque eu aprendi com a minha mãe. Veja que um cara que virou presidente da república, que tinha o status que eu tinha a nível mundial, que tinha o carinho que eu tinha a nível mundial e ia sujar a minha biografia por um maldito apartamento? Sabe? Não é que eu queria fazer isso? Jogar fora um patrimônio construído? Ora, se essa gente tivesse prova essa gente me desmascarava. O meu julgamento no TRF4 foi uma farsa montada, sabe, articulada, quatro juízes se sentam numa sala e falam, ó, sentença é e vou mudar. Agora mesmo no STJ. Até a multa é a mesma. É o seguinte, meu caro, quando o comandante do exército antes das eleições vai dizer que o Lula não pode ser liberado, quando a Rede Globo de televisão faz mais de senhora de Jornal Nacional contra o Lula e todo mundo sabe a pressão que é feita a cada próximo de julgamento, todo mundo com medo, sabe, então, meu caro, é o seguinte, eu vou brigar pela minha justiça e quero a minha absorvisão. a única coisa que me interessa não é ficar em casa, a única coisa que me interessa é a minha inocência e eu vou brigar por ela até os últimos dias da minha vida. Como que o senhor reagiu quando o senhor soube, teve ciência daquele vazamento, daquele grampo, daquela conversa entre o senhor e a então presidente Dilma? Foi muito engraçado porque eu acho que quando houve aquele vazamento ali ficou claro que algo de anormal estava acontecendo no país e naquele momento, naquele momento a Lava Jato tinha aprisionado sabe, o Congresso Nacional, a Câmara, o Senado e as Cortes Superiores, estava todo mundo com medo, porque não é possível que não haja um paradeiro, o Dallagnol, ele ameaçou fazer greve de fome contra a Câmara, ele ameaçou fazer greve de fome contra o Senado, ele ameaçou o procurador da época, o Janot. Mas a sua reação ao grampo? A minha reação ao grampo foi que o Brasil estava fora de controle. O Brasil não tinha mais autoridade. Porque um juiz de primeira instância fazer todos os desatinos que o Collor fez e a sustentação que ele tinha que o Collor fez. O que o Moro fez. O que ele fez, ele só podia fazer porque ele tinha conquistado uma coisa anterior que era a unanimidade da imprensa. A unanimidade. Ou seja, não importa que seja verdade. Você fala e nós aqui transformamos em verdade. A imprensa é manipulada pelo Moro, na sua opinião? Ela foi acordada. O Moro fornecia à imprensa as informações em primeira mão, do jeito que ele entendia. A imprensa transformava a mentira do Moro em verdade. E aí o cara já estava condenado. Por isso, por que você acha que eu resolvi resistir? Por quê? Porque eu quero provar que eles mentiram. Eu desafio o Moro, olha, na tua frente aqui, olhando para a Câmara, eu desafio o Moro, eu desafio o Dallagnol, eu desafio qualquer um do Ministério Público, porque eu gosto da instituição. Eu não confundo a grandeza da instituição com essa meninada de Curitiba. O mesmo vale para a Polícia Federal. É uma instituição que eu tenho um apreço muito grande. Mas alguns delegados que fizerem inquérito, nós vamos provar isso. Pode ficar certo que eu não sossegarei enquanto não provar isso. Sabe? De que houve uma armação e não tem conspiração, não. Tem fatos, Kennedy. Conspiração é quando você insinua. Mas quando você mostra o Dallagnol indo na Caixa Econômica registrar uma conta de 2 bilhões e meio, sabe? Não é mais conspiração, é um dado concreto. Ele é que tem que se explicar. Ele é que tem que se explicar. É uma forma de corrupção? Eu acho. Se ele disse que eu montei uma quadrilha, a quadrilha é essa. Porque na tal da minha quadrilha ele não encontrou dinheiro. Na dele ele encontrou 2 bilhões e meio, mais 6 bilhões e 800 milhões do acordo da Odebrecht. Sabe? Mais o Léo da OAS, que pagou 6 milhões, você conhece a história, pagou 6 milhões a diretora e seu para confirmar a mentira dele e nós ficamos sabendo porque um diretor que não recebeu entrou na Justiça do Trabalho para receber a parte dele. Ora, então, meu caro, então, o que é me dizer? Eu, se eu não aproveitar, se eu não aproveitar o que eu sou nesse país para tentar colocar a casa em ordem, porque esse país só vai melhorar quando a casa estiver em ordem, quando as pessoas estiverem se respeitando, quando as instituições estiveram funcionando. E aí, presidente, por que o senhor tentou concorrer à presidência em 2018? E qual foi o tamanho do golpe que o senhor sentiu quando o senhor foi impedido de concorrer? Eu tinha segurança de todos os advogados que cuidam da questão eleitoral e que era humanamente impossível pela legislação em vigor eu ser proibido de ser candidato. O máximo que poderia acontecer era eu ser candidato sob júdice. Muitos ministros na Suprema Corte disseram off the records que o senhor não seria candidato por causa da lei da ficha limpa que o senhor assinou. Todos advogados, todos, sem distinção, diziam que eu seria candidato. E, para mim, ser impugnado só depois das eleições. E eu tinha certeza que eu ia ganhar as eleições. Era humanamente impossível não ganhar as eleições. Obviamente que eu fiquei surpreso com o voto do Barroso. Aquela invenção de última hora dele até contra o Fachin que naquela hora quis mostrar que estava democrático ali. Então, ali, quando eu tive que fazer a carta indicando a data como candidato, eu percebi sabe que eu tinha perdido aquele assalto na luta de boxe. Para a história, é verdade que o senhor resistiu a assinar aquela carta? Passou um tempão não querendo assinar? Não, não. A carta eu fiz sozinho aqui na prisão. Eu até fiquei fazendo uma brincadeira dizendo que aquilo era como se eu tivesse, sabe, fosse uma mulher dando à luz e não tivesse ninguém para me ajudar a fazer o parto, sabe, porque eu tinha que assinar aquela carta. Foi uma carta, de um lado, eu tinha certeza que o Haddad faria uma bela campanha, que o Haddad tinha, eu tenho muita confiança no Haddad, acho o Haddad um quadro extraordinário para o Brasil, mas eu achei que eu estava saindo do jogo, porque eu trabalhava com a ideia que a campanha era uma grande oportunidade, sabe, de eu poder me defender e de poder mostrar quem era Moro, quem era Dallagnol. eu tinha necessidade de mostrar. Falando de Moro e Dallagnol, presidente, é importante que o senhor responda a essas questões. Tem oito acusações contra o senhor, incluem lavagem de dinheiro, tráfico de influência, o senhor nega essas acusações, diz que não tem enriquecimento pessoal. Agora, não é um fato que a Lava Jato mostrou, uma corrupção endêmica entre a política e entre os empresários e que o senhor não fez o suficiente para combater isso? Ô, querido, eu acho que várias operações que a Polícia Federal fez, já no meu período de governo, era tudo incentivada pelo meu governo, pelo Márcio Tomas Bate e depois pelo Tarso Gerro. A ordem era apurar contra quem quisesse. Você está lembrado, você estava na Índia comigo, você estava na Índia, você era jornalista, não sei se naquela época da Folha de São Paulo. Folha de São Paulo. quando eu recebi uma informação que ia na casa do meu irmão Vavá. E eu fiz questão de dizer, deixe ir, eu quero que vá. E foram na casa do Vavá porque eu tinha consciência de que meu irmão era um coitado de um trabalhador que jamais tinha cometido um delírio qualquer. E foram na casa do Vavá, invadiram a casa do Vavá. Eu depois fiquei pensando em até, sabe, chamar o diretor da Polícia Federal e punir alguns da gente e falei, não, vamos deixar, eu não vou aproveitar do meu cargo, não. O que é importante é a inocência do meu irmão. E você está lembrado que eu era favorável a apurar. Foi no nosso governo que nós fizemos a lei da transparência para apurar qualquer coisa. Lei da delação premiada. Fizemos tudo, tudo, tudo. Nós não queremos que esse país continue tendo corrupção. o que aconteceu de grave é que a Lava Jato foi transformada num partido político. Foi transformada num partido político. O comportamento do Moro era de um cara, é só pegar, é só pegar a quantidade de vezes que, nesse processo todo, as pessoas trabalharam apoiando o Aécio contra a Dilma, apoiando o Bolsonaro contra a Dilma. Então, como eu não quero ficar no disco que disse, eu vou brigar, eu vou brigar, eu quero que eles mostrem uma prova. A hora que eles mostrem uma prova, a hora que eles mostrem uma prova, sabe, uma prova, não precisa ser duas, uma só. Sabe, que eu cometi um crime, eu me calo. tem uma discussão criminal e tem uma discussão ética. Na entrevista que o senhor deu à Folha de São Paulo e ao El País, na questão do sítio, o senhor diz que não cometeu crime, mas cometeu um erro de ter frequentado o sítio que alguém pediu que a OAS e a Aldebrecht reformassem. Aí o senhor falou, poderia até ser uma discussão ética, né, sobre troca de favores. O senhor admite um erro ético e quem pediu para reformar o sítio? Ô, querendo, eu disse esse negócio da ética porque, primeiro, a imprensa começou a dizer que eu tinha uma chácara. Eu dizia que não era minha. A imprensa dizia que eu tinha uma chácara. Aí, quando se apresentou o dono da chácara, se apresentou o cheque administrativo, se apresentou o Fernando Bittar, se apresentou o Jacob Bittar, aí começaram a dizer que a chácara não é dele, mas ele utiliza. Então, eu comecei a ser condenado por ele que utilizou. Eu disse, e é a mais pura verdade que eu direi na frente da minha bisneta, de que eu tive conhecimento daquela chácara dia 15 de janeiro, quando eu saí do Guarujá. Foi até motivo de uma briga minha com a Marisa, porque ela queria subir ou não queria subir. Então, eu fiquei sabendo que o Jacob Bittar tinha pedido para o Fernando comprar aquela chácara, que era para ter um lugar para eu descansar quando eu quisesse e colocar algumas tralhas, sabe, que eu quisesse colocar. Não foi um erro, presidente, ter aceito esses favores da OAS e da Odebrecht? Aí é outra história. Mas não é um erro ético? Aí é outra. Pode ter sido um erro. Aí é uma outra história que vem a saber depois da reforma. É um outro erro. De qualquer forma, como não era minha, eu podia ter comprado. Era uma chácara que custou, na época, 500 mil reais e eu poderia ter comprado. Eu poderia ter comprado dois ou três apartamentos daqueles. você percebe? Então, o que eu quero provar é que, até agora, até agora, nenhum inquérito meu. Nenhum. E talvez apareça mais. Eu duvido, cobre da Política Federal, cobre do Ministério Público, cobre, aprovar um indício de alguma coisa. Eu tenho que ter um dólar numa conta minha, eu tenho que ter uma conta no banco, eu tenho que ter um cheque, eu tenho que ter alguma coisa. Não dá para ser a delação de um picareta qualquer. Sabe? Porque só delata quem roubou. E só delata porque quer benefício. Mas a questão ética não decepciona o cidadão comum? Por exemplo, um documentário que o Eduardo Lisboa fala, eu votei no Lula em 2002, ele faria um grande governo, mas depois apareceu tudo aquilo e eu me decepcionei. Eu não sei quem é o Eduardo Lisboa. Está no documentário. Mas quero agradecer pelo fato de ele ter votado em mim. explicar para o povo. Se eu votei em você e depois aparece a quantidade de denúncia que apareceu contra mim no Jornal Nacional, na Folha de São Paulo, no Estado, no Globo, na Veja, na Isto É, na época, sabe? Se, obviamente, que eu falaria, puta, esse cara realmente não merecia o meu voto. Por que você acha que eu brigo? Eu brigo exatamente para recuperar a confiança dessa gente que acreditou nas notícias. Sabe? Eu brigo exatamente por isso. Se o cara quiser falar, Lula, então você não deveria ter ido na chácara, sabe? Poderia ter ido na chácara, mas fui porque o Jacob Itália é meu amigo de 45 anos. É fundador do PT. Foi secretário-geral do PT. É meu companheiro, é meu irmão. Sabe? Então, eu não aceito ter criminalizado por isso. Então, o que eu quero é só isso. O mal que eles fizeram já está feito. agora, eu quero provar que quem deveria estar preso eram eles, que mentiram a esse país e destruíram milhões de empregos nesse país. A serviço de quem? De quem? Isso eu quero saber. Eu quero saber, porque quando você vê um vídeo de procuradores americanos junto com o Moro festejando a minha prisão, dizendo que participaram ativamente para chegar aonde chegar no meu processo, eu quero saber. Tem a ver com a questão do pré-sal? Eu, se eu puder recomendar para você, eu não sei o nome, mas tem um livro chamado Petróleo que se você puder nas duas horas vagas ler, você vai saber que desde 1860 ou 1859 que 90% dos conflitos que acontecem no mundo se devem exatamente ao petróleo e normalmente provocado pelos Estados Unidos. Então, o que está acontecendo quando nós descobrimos o pré-sal, preste atenção numa coisa, o pré-sal está a 200 milhas da praia brasileira. 200 milhas são quase 300 quilômetros. Está na divisa. Era 150 o método que aumentou para 200. Ou seja, quando nós anunciamos o pré-sal em 2007, logo em seguida os americanos recuperaram a quarta frota que tinha sido desativada depois da Segunda Guerra Mundial. É muita coincidência, meu caro. Quando eles anunciaram isso, o que eu fiz? Propus à Unasul a criação de uma instituição dos militares da América do Sul, Conselho Sul-Americano de Defesa, para garantir a nossa tranquilidade aqui. Então, o petróleo é tudo, é tudo que motiva a guerra do Iraque, a destruição da Líbia e agora o Brasil. Por isso é que o Lula tinha que ser odiado e a Dilma, porque a gente criou a lei da partilha, porque a gente dizia que o petróleo era nosso, porque a gente criou fundo educacional com o petróleo e não é possível, o petróleo tem que ser das grandes empresas petroleiras, é por isso que estou desmontando a Petrobras. Quero falar do petróleo até por causa da coisa da Venezuela e nós vamos entrar numa área internacional, mas tem algumas questões que eu quero fazer para o senhor e eu estou preocupado com o tempo. Uma é a questão da cobrança da autocrítica ao PT, por quê? Tem uma derrota eleitoral importante, segmentos que votavam no PT deixaram de votar e há uma cobrança, porque tudo que se descobriu na Petrobras tem uma corrupção endêmica mesmo. Aconteceram casos de corrupção ali. Não cabe uma autocrítica, presidente, sobre o que aconteceu? A única coisa que eu estranho é a obsessão nesses últimos anos de cobrar do PT uma autocrítica e de não cobrar do PT as políticas extraordinárias que nós fizemos nesse país. Eu nunca vi ninguém cobrar autocrítica do Fernando Henrique Cardoso, eu nunca vi ninguém cobrar autocrítica do comportamento de setores da empresa. Sabe, é o seguinte, o PT faz autocrítica todo santo dia. O PT faz autocrítica. Qual é uma autocrítica importante na questão da corrupção? Por que o PT faz autocrítica, querido? Porque quem tem que fazer críticas ao PT é a oposição. Eu, às vezes, acho que as pessoas cobram autocrítica do PT porque não tem crítica. Então, as pessoas querem que o PT diga o Castor o seu defeito. O PT tem muitos defeitos. O PT é um partido construído de seres humanos que erram, que acertam. Mas as nossas virtudes são infinitamente maiores. Olha, como é que o Lula pode fazer autocrítica da indicação de diretor da Petrobras para o Conselho indicar? Como é que pode? Como é que o Fernando Henrique Cardoso indica? Como é que o Bolsonaro indica? Como é que todo mundo indica? As pessoas. Olha, quem é que denunciou que o Paulo Roberto era ladrão uma vez na vida? Nem a Polícia Federal, nem o Ministério Público, nem a Imprensa, nem o Sindicato dos Trabalhadores, nem o Conselho da Petrobras. Olha, por que eu vou fazer autocrítica? Olha, se eu voltasse, eu vou fazer autocrítica porque indiquei ministro da Suprema Corte? Eu não indiquei para mim, indiquei para a Suprema Corte. Então, veja, eu tenho autocríticas a fazer. Eu acho que eu poderia ter feito mais pelos pobres e não fiz. Eu poderia ter feito mais investimento e não fiz. Mas eu quero que as pessoas reconheçam quem é que investiu mais em ciência e tecnologia, mais em educação primária, mais em educação fundamental, mais em ensino técnico, mais em universidade, mais em ciência e tecnologia. Quem é que investiu mais nos pobres nesse país? Quem é que levantou a moral desse país? Essas coisas que eu quero discutir. Agora, eu fico cobrando do PT que eu vou dar autocrítica, 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 e eu não vejo cobrados os outros. Alguém, por exemplo, já cobrou autocrítica da história desse país? Então, é o seguinte, olha, nós temos defeitos. temos defeitos. E se tem um governo que foi atacado, sabe, quantos jornalistas você pensa que tem com a tua seriedade no país? Tem poucos, Kennedy. Pessoas que têm coragem de falar bem quando é obrigada a falar bem quando tem necessidade e é capaz de criticar, sabe, a hora tem que criticar. Quantos tem, Kennedy? Esse país virou um país... Há vários jornalistas. Tem você, tem Jânio de Freitas, você conta nos dedos, nessa mão aqui que só tem quatro, sabe? Você vai contando nos dedos, os caras que escrevem, sabe, com seriedade. Então, Kennedy, é o seguinte, olha, o PT perdeu as eleições. Eu lamento que não tenha sido o PT que perdeu, tenha sido o povo brasileiro que perdeu. O Collor teve 39% dos votos do total desse país, 57% dos válidos, correto? Então, tem 61% das pessoas que não votaram. As pessoas se dirigiam à urna, sabe, em outubro, com ódio, demolida por um antipetismo, sabe, a ponto de pessoas acreditarem que o Lula era comunista, que não sei quem era comunista, ou seja, é uma doença mental grave que foi tomada de alguma... Era uma situação difícil. E o senhor respondeu para o documentário que se o senhor tivesse sido candidato, o Bolsonaro não seria presidente hoje. Por quê? Eu teria ganho no primeiro turno. Você sabe por quê? Porque eu tenho uma relação com a sociedade, é muito mais uma relação da sociedade comigo do que do Lula para ela. Ou seja, eu sei o que eu fiz nesse país. Eu sei o que aconteceu nesse país. se tem uma pessoa que tem os números na cabeça, eu tenho. Eu lembro que quando eu ia fazer um debate eu ficava citando até a quantidade de poste que se ia colocado no Luz para Todos, a quantidade de fios, a quantidade de vezes que dava para enrolar a Lua. Eu tinha noção das coisas que eu tinha feito, eu tinha noção da alegria de um cara entrar em uma universidade pelo ProUni. Eu tinha noção disso. Então, eu tinha certeza que eu ganharia as eleições. Tinha certeza eu não vou ficar chorando leite derramado, correto? Eu agora quero trabalhar para recuperar o prestígio do PT, para recuperar o prestígio da esquerda, para limpar o meu nome e para mostrar na verdade quem é que cometeu crime nesse país. Vou correr agora um pouquinho na entrevista com o senhor aqui, queria a sua ajuda. Qual foi o peso do episódio da facada para a vitória do Bolsonaro? Eu estranhei aquela facada, estranhei como é que se deu a apuração daquilo, estranhei como é que o segurança proteger o cara da faca, estranhei a contratação de uma avogada, estranhei o isolamento do cara, uma série de coisas que eu não, muita gente tem dúvida na sociedade. E a facada, se foi uma coisa perigosa para o colo, para o Bolsonaro, a verdade é que a facada o protegeu de mostrar quem ele é na verdade se ele tivesse participado dos debates. E aí a canalice nesse país. Quando eu fui candidato, que eu não participei de um debate, colocaram uma cadeira vazia. Fernando Henrique Cardoso não fez nenhum debate, em 94 e 98, nunca colocaram uma cadeira vazia. O Bolsonaro não foi no debate, foi na entrevista na Record. E não colocaram uma cadeira vazia e nem levaram o Haddad para dar entrevista. Uma demonstração inequívoca do comportamento falacioso da imprensa nessa eleição de 2018. Então, meu caro, eu ganharia as eleições com isso mesmo. Porque em 80... Em 80... Porque em... Em 2018... Só lembrar aí você uma coisa. Só lembrar aí você uma coisa. Em 2010, eu fui apoiador da Dilma. Foi a única eleição que não teve um panfleto contra o Lula. Eu era unanimidade no meio político. Até o governador Serra, que era o adversário da Dilma, começou a campanha dele fazendo uma propaganda que era amigo do Lula. Eu sou amigo do Lula. Procure alguém que falou mal do Lula em 2010. Eu saí do governo unanimidade nesse país. Unanimidade. Era 87% de bom e ótimo, era 10% de regular e era 3% de ruim e péssimo. Então, meu caro, depois do que a imprensa fez comigo. Ô, Kennedy, você sabe que eu não sou de lamentar porque eu sempre acreditei que eu ia derrotar, mesmo falando mal de mim. Mas eu já tenho mais de 100 horas do Jornal Nacional contra mim e não tenho 5 minutos a favor nesses anos todos. Presidente, o senhor disse que o Moro não sobreviveria na política. Por quê? Olha, porque ele não nasceu para isso. Ele nasceu para se esconder atrás de uma toga e ficar lendo o Código Penal. É isso que ele nasceu. Ele tem que se expor a debate. Eu, por exemplo, adoraria se sair daqui fazer um debate com o Moro sobre os crimes que eu cometi. Aonde ele quiser, na universidade que ele quiser. Ele escolhe o público, eu só quero que seja transmitido pela imprensa. Presidente, a democracia brasileira corre risco com o Bolsonaro? Eu acho que corre muito risco. Ou seja, ele acaba de fazer um decreto acabando com todos os conselhos populares que foram criados a partir da Constituição de 88. Ele defende barbaramente um Estado armado, um Estado policialesco. Ou seja, você não vê cidadão fazer um gesto a não ser um gesto de atirar. Ele, na cabeça dele, acha que arma resolve o problema de todo mundo. Ele acaba de autorizar que fazendeiro pode utilizar arma e atirar em quem quiser. É um... 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 um doente. Acho que o problema do Brasil se resolve com arma. O problema do Brasil se resolve com livro. Por escola. Qual é a sua avaliação, presidente, sobre as fortes suspeitas de que a vereadora Marielle Franco tenha sido morta por milicianos? Olha, eu acho que prenderam esses dois que foram presos para tentar evitar mais investigação. E eu acho que a gente precisava continuar investindo para saber quem é o mandante. Presidente, eu queria falar um pouquinho da política internacional. o Nicolás Maduro deveria convocar eleições gerais na Venezuela? Eu fui presidente do Brasil e eu quero te dizer uma coisa muito clara. Eu acho que o Maduro tem que tomar a decisão que for melhor para o povo da Venezuela e o povo é que tem que obrigar o Maduro a fazer as coisas. Mas qual é essa melhor decisão? Eleições gerais? O povo é que decide, pode ser eleições gerais, mas o povo é que decide. Não vai ser o povo que ficar dando palpite. O que eu não aceito, hipótese alguma, é a intromissão do Trump. Ele deve cuidar dos Estados Unidos. Um cara que está fazendo um muro para separar o povo pobre da América Latina dos Estados Unidos, querer ficar preocupado com o povo na Venezuela. Mas ele se preocupar com o povo dele, se preocupar em derrubar o muro. A gente comemorou o muro de Berlim, a queda do muro de Berlim. Agora está ele construindo o muro. Então, a Venezuela, o povo da Venezuela, tem que ser soberano para decidir o seu destino. Agora, não dá para a gente aceitar, obviamente, o que está acontecendo na Venezuela, o povo passando fome, o desemprego. Eu acho que o Maduro tem que refletir, tomar uma decisão com o partido. Mas eu insisto, eleições gerais não seriam melhor? Daqui de fora, eu posso dizer que é, Kennedy, mas eu não estou lá dentro vendo o clima. Mas o senhor acha que é? O que eu acho errado é um picareta como esse, esse, como chama? um picareta, se auto-intitular a presidente. Imagina o Lulinha vai se auto-intitular imperador. Sabe? Ora, é uma vergonha os países dão apoio a um cidadão desse. Ele não merece. Nós resolvemos uma crise na Venezuela conversando. Esse que vos fala tinha apenas 21 dias na presidência da República do Brasil quando eu propus a criação do grupo de amigos da Venezuela. E coloquei para participar os Estados Unidos e a Espanha. Não é o que deveria acontecer agora? Eu acho. Agora, quem é interlocutor? O Brasil poderia ser. mas com esse ministro que nós temos e com esse presidente, eles não têm noção do que estão fazendo. Essa gente precisaria saber o seguinte, se essa gente pegasse uma caneta, um economista e fizesse uns cálculos quanto custou a guerra do Paraguai traduzida em dinheiro de hoje, ele viu saber que qualquer coisa vale mais a pena do que uma guerra. agora para os Estados Unidos é bom, porque ele só faz guerra longe, longe, longe. Que efeito teria uma invasão da Venezuela usando o território brasileiro como apoio como aventam alguns do governo Bolsonaro? Seria desastroso por todos os aspectos. Seria desastroso politicamente, economicamente e militarmente. Sabe, o exército brasileiro não está preparado para a guerra. O exército brasileiro está preparado durante muito tempo para procurar inimigos estados. a partir da Constituição de 88, nós conseguimos criar o conceito de que as Forças Armadas é importante para o Brasil para defender a nossa fronteira contra possíveis ataques externos. Então, você sabe que quando eu cheguei na presidência, você sabe que os nossos soldados eram liberados às 11 horas porque o exército não tinha dinheiro para pagar o almoço? Você sabe que tinha soldado que não tinha coturno? Você sabe... E por que, presidente, o general Vilas Boas fez aquela manifestação no Twitter e quis que o senhor ficasse na cadeia? tem a ver com a Comissão da Verdade? É bem possível. É bem possível porque a gente tem duas instituições no mundo que é a Igreja e que é as Forças Armadas que não aceitam ser fiscalizadas. Graças a Deus, o Papa Francisco está quebrando esse tabu e está fiscalizando a Igreja Católica. O Exército Brasileiro, os generais de hoje, não tem nenhum problema com a Comissão da Verdade. A Comissão da Verdade está preocupada com uma coisa que aconteceu em 1964, 1968. Nenhum deles era sequer sargento, era tudo moleque na época. Olha, se eles cometeram erro, teve a agenda argentina... Mas eles defendem o que eles fizeram. Dizem que atuaram para evitar um golpe. O problema do Brasil é outro. É que a nossa cultura é uma cultura um pouco... Sabe? Se de um lado a gente agradece e do outro a gente fica às vezes até constrangido que tudo tem um acordão. Pense num país que não gosta de uma briga, é o Brasil. Tudo, 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 tudo. Você pega a história do Brasil, toda vez que o povo esteve em ascensão para chegar perto, houve um acordão. Assim foi para a independência do Brasil, assim foi para a Calmação da República, assim foi na eleição de Tancredo Neves, assim foi na Constituíntia, assim foi na questão da anistia. Então, é justo que as pessoas que tiveram parentes mortos estejam brigando para saber onde estão os corpos dos seus parentes. E eu não acho justo os militares ficarem escondendo o que o tataravô deles fez. Eu não acho justo. Presidente, o senhor tem uma experiência internacional grande. A gente vê o fenômeno Trump nos Estados Unidos, na Hungria, a extrema direita está no poder. Eu queria uma análise do senhor sobre as razões para esse fenômeno global, que é o crescimento dessa extrema direita. Eu não sei se chega a ser um fenômeno, talvez a gente estivesse mal acostumado, mas vamos pegar o grande fenômeno de 1980, com a eleição do Riga e com a eleição da Margareta Itatio, que implantaram a chamada globalização. Ali foi uma coisa muito forte, você tinha o Riga, você tinha a Margareta Itatio, você tinha o Helmut Kohl, presidente da Alemanha, que aí era uma potência de direita governando o mundo. Olha, o que está acontecendo agora, houve uma evolução dos chamados setores mais progressistas da sociedade em toda a Europa e na América do Sul, passou-se 10, 15 anos, a direita está voltando. Por quê? Porque certamente nós erramos e porque certamente na Europa, sobretudo, o discurso contra estrangeiros é muito forte, sobretudo, em momento de crise. eu notei uma coisa quando começou a crise de 2008, na primeira reunião que nós fizemos, melhor, a segunda reunião que fizemos em Londres, em que a gente decidia que possivelmente a gente deveria lutar muito fortemente contra o protecionismo e que a gente deveria aproveitar a crise e fazer investimento nos países pobres para que eles pudessem financiar de forma mais barata máquinas para se transformar em países industrializados. Não aconteceu nada disso. O que aconteceu é que houve o protecionismo. Então, as pessoas, os discursos de direita na Europa é contra turco, é contra árabe, é contra africano, é contra gente do Afeganistão. É uma loucura, uma obsessão. Estou perdendo o meu emprego por causa, sabe, do estrangeiro. Aqui no Brasil, eu era presidente quando começou essa crise. O que eu fiz? Eu legalizei 150 mil bolivianos. Legalizei 150 mil bolivianos para mostrar o seguinte, não é a imigração que causa problema. Qual é a sua opinião sobre o Brexit, que é a possibilidade de saída do Reino Unido da Europa? Eu não tenho uma opinião formada. Eu, se fosse inglês, não votaria para sair. Por quê? Porque eu acho que vai ser mais difícil para a Inglaterra sobreviver, sabe? Comercialmente, é importante. Tanto é verdade que eles agora estão preocupados, sabe? Mas eu acho, Kennedy, que a construção da União Europeia foi uma coisa muito forte para a democracia mundial. A construção da União Europeia foi uma coisa muito forte que deveria servir como exemplo de convivência pacífica na diversidade. Lamentavelmente, lamentavelmente, é o ajuste que precisa ser feito. E eu acho que a situação da Inglaterra é uma situação delicada internamente. se a Europa começar a criar confusão para produtos e exportação da Inglaterra vai ser muito ruim. Agora, como eu não estou lá, o que eu estou dando é apenas um palpite. Presidente, vamos correr aqui que estamos quase acabando e eu quero fazer todas as perguntas para o senhor. Para a esquerda brasileira vencer em 2022, ela precisa se unir para ter mais chance como a gente viu acontecer agora na Espanha? E aí o Ciro, setores do MDB, moderados, têm que estar juntos com o PT? Olha, eu tenho a memória histórica porque eu participei de todas as eleições no Brasil até 2006. Eu fui candidato em 89, 94, 98, 2002, 2006. Muitas delas, houve vários candidatos da esquerda. O Ciro Gomes saiu candidato duas vezes quando eu fui candidato. Garotinho saiu candidato. E depois a gente se juntou. Mas para vencer o Bolsonaro essas forças conservadoras em 2022? O problema do Bolsonaro é que nem ele acreditava. Houve um certo menosprezo à candidatura do Bolsonaro porque nem ele acreditava. O Bolsonaro já estava contente com 15%. Ele jamais imaginou ter isso pela figura histórica dele, pela trajetória histórica dele. Então, se tem um cara que ganhou sem querer foi esse homem. Ele não estava... ninguém acreditava nisso. Eu duvido que tenha um político experiente que acreditasse nisso. Talvez seja isso que tenha feito ele ganhar. A animosidade criada contra a classe política, o PSDB está no poço que estava e ele ganhou. Obviamente que a esquerda poderia ter se juntado no segundo turno. Para isso é que nós criamos o segundo turno. Você disputa o primeiro, se no primeiro não der, você disputa o segundo turno. É para isso que foi criado o segundo turno. Eu saí disso porque eu participei, briguei muito pelo segundo turno. Agora, sabe, não deu certo e quem paga o pato é o povo brasileiro. O senhor disse que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso não tem jogado da forma que o nome dele merece. Que gesto concreto o senhor esperaria do Fernando Henrique Cardoso? Veja, é difícil ficar fazendo o julgamento de um homem de 80 e 6 anos, acho, de idade. Ou seja, eu acho que ele dessa idade, um cara com 86 anos não tem que ter mais agenda, não tem que ter mais nada, faz o que ele quiser. Ele tem falado mais coisas erradas do que coisas certas. Ele tem contribuído muito mais para agravar a situação do que para arrumar a situação. O que ele deveria dizer? Ele poderia ter influenciado melhor o PSDB, sabe, para que tivesse um candidato mais plausível para disputar as eleições. O senhor sonha em ser candidato à presidência novamente ou o senhor descarta essa possibilidade? Você acha que eu não tenho mais idade para ser presidente? Eu, quando chegar às eleições, eu vou estar com 76 anos de idade? Agora, o que eu vejo? Eu vejo nos Estados Unidos gente de 80 anos querendo ser candidato, gente de 82 aí. O Lula está fora do jogo? Eu posso dizer para você uma coisa. Se depender, sabe, do que eu penso hoje, o Lula não é mais candidato a presidente da República? Tem muita gente nova para ser candidato no meu lugar. Sabe, eu não posso ser um candidato se eu não tiver 100% de energia, 100% de saúde e disposição. Se eu estiver com uma força que eu estou hoje parecendo um jovem de 70 com energia de 30, sabe, quem sabe? Sua saúde está boa? A cabeça está boa? Estou bem, estou bem. Graças a Deus eu estou bem. Eu estou aqui, eu me preparo. Você sabe que eu sou um cara que leio muito, assisto muita coisa de política e você sabe que eu tenho uma missão de vida agora. Além de lutar para que o povo brasileiro possa recuperar o direito de ser feliz, sabe, para o povo voltar a sonhar com esse país, eu efetivamente quero provar a minha inocência, a minha questão de fé é provar a minha inocência. Sabe, porque a dona Lindu não merece que o filho dela esteja passando o que está passando por conta das mentiras contadas contra mim. Presidente, o que mudou no seu modo de ver ficar mais de um ano preso e qual foi o momento mais difícil? Eu, na verdade, tive muitas discussões antes de vir para cá. Eu tive muita gente que achava que eu deveria sair do Brasil, muita gente que achava que eu deveria ir para a embaixada e eu, em função de eu ter sido presidente da República, em função, sabe, de eu ser quem eu sou na relação que eu tenho com a sociedade, eu achei que eu não poderia me permitir ser um fugitivo ou ser um exilado. Eu resolvi, eu vou para o meu país, é lá em Curitiba que eles me querem e eu vou para lá. Por isso que eu tomei a decisão, estou muito tranquilo aqui. Sabe, eu te digo todo santo dia, não acredito, não acredito que o Moro e que o juiz que me julgaram duram com a consciência tranquila que eu durmo. Não acredito. me preparo muito. Às vezes você vê eu bravo assim, mas eu não tenho ódio, não. Eu tenho muita tranquilidade, sabe, porque eu sei o que está acontecendo nesse país e vou brigar para que os setores progressistas da sociedade voltem a governar esse país. Não é possível a gente conviver com a quantidade de mentira que nós estamos convivendo. E aí, e aí envolve a questão da Venezuela. a questão da Venezuela, nós resolvemos, ou seja, você pode, coloca os países da América do Sul para resolver. Olha, imagina se você é presidente do Brasil e eu auto me proclamo candidato a presidente da República. E aí eu começo a chamar gente para ir para a rua protestar contra você. Aí eu vou tentar convencer militares a dar um golpe em você. Mas a Venezuela não virou uma ditadura? O Maduro mudou a Suprema Corte, reprime a população. Como é que foi as eleições do ano passado? Há acusações de fraude. Ele ganhou e teve, como ele fala, olheiro estrangeiro. Na época, não houve nenhuma denúncia de corrupção. Esse ano é que começou a denúncia de corrupção. Quem é que governa o Congresso? É a oposição. O senhor acha que o Maduro consegue ficar no poder até 2024? Eu não acho que ele deva ficar. Eu acho que o PT precisa compreender isso. Quer dizer, o Maduro precisa governar a Venezuela atendendo os interesses do povo da Venezuela. Você não pode conviver com uma inflação de um milhão por cento. que você não pode conviver com a inflação, com o país, sem abastecimento. Isso eu discutia no tempo que o Chávez era vivo. Agora, não dá para a gente adotar como política de que se tal país não está bem, eu vou lá e invado. Se tal país não está bem, eu vou lá e invado. Se tal país não está bem... Olha, que história que é essa? É preciso que a gente respeite a autodeterminação de cada cidadão. Presidente, quantos livros o senhor leu na prisão e qual o livro mais impressionou o senhor? Eu li muitos livros, eu não lembro quantos agora, mas eu li muito. Mais de 40? Posso dizer que eu li mais do que eu li na vida inteira. Eu te digo que um livro que me impressionou pelo que estamos vivendo hoje no mundo foi esse do petróleo. Esse livro, ele me impactou profundamente. Presidente, netos do senhor sofrem bullying na escola, filhos do senhor e o senhor são atacados nas redes sociais. Eu gostaria de saber o que o senhor tem a dizer para essas pessoas que odeiam o senhor e desejam tanto mal ao senhor. Olha, a única coisa que eu faço é pedir paciência para os meus filhos. Para que eles não deixem toda essa canalice prejudicar a cabeça deles. Eu sei que é muito difícil porque todo mundo reage às vezes com muito ódio, com muita rabia. Eu peço para eles não, 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 não. Primeiro, não precisa ficar acompanhando a rede social. Se você tem um lugar que só fala mal de você, não precisa ver aquilo. Não é masoquista para ficar vendo aquilo. E eu peço tranquilidade para eles, sabe? Porque o que eles estão passando é muito é muito duro. Eu, às vezes, me sinto culpado porque ele já sofreu quando eu era quando eu era o bombom nesse país aqui. É importante lembrar que o meu filho Fábio era dono da 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 Friboi. Quer dizer, eu, querido, acho que nós vamos caminhando para em algum momento em que a mentira definitivamente seja punida sabe? Nos meios de comunicação. Seja ele rádio, televisão, internet. Porque não é possível a enxurrada de mentira, de inverdade, de... Sabe? Quando a Marisa, sabe, teve o derrame que ela foi para o hospital, a quantidade de deotite que foi falado, quer dizer, as pessoas perderam aquilo que a humanidade não pode perder, que é o humanismo. Sabe? Eu sou solidário, eu posso ter divergência com o Kennedy, eu posso ter divergência, mas ele é um ser humano, na dor eu tenho que compreender. Aí isso acabou, Kennedy. Isso acabou. Como é que o Brasil vai sair disso? O Brasil vai sair disso, Kennedy, quando ele tiver um governo que governe para todos, que converse com todos e que, sabe, tenha palavras de bom senso para o país. Eu tenho em mente aquilo que eu fazia no Brasil como presidente da República. Eu duvido que você encontre um empresário, que você encontre um trabalhador, que você encontre um usineiro, alguém que foi ofendido por mim. Duvido. Eu citei uma coisa que eu aprendi com a baixa formação intelectual que eu tenho, é respeito. Respeito é uma coisa que a gente adquire em casa, com o pai, com a mãe. Eu fui assim quando era presidente do sindicato, eu fui assim quando era presidente do PT, eu fui assim quando era presidente e sou assim agora. Eu gosto das pessoas porque eu gosto de tratar bem, eu gosto de, eu gosto de me sentir bem com as pessoas e o Brasil não está vivendo esse momento. O ódio está estampado nas famílias, as pessoas brigam por qualquer coisa. Então, nós vamos encontrar uma saída. O presidente, em 2009, o Barack Obama disse que o senhor era o cara, o político mais popular da face da Terra. Então, só viveu o auge político, né? O Brasil tinha a projeção geopolítica internacional. Aí depois tem todo esse processo de queda, e o senhor está dando hoje uma entrevista, né? Preso, né? Como é que o senhor trabalha isso na sua cabeça? Olha, primeiro, eu jamais imaginei estar aqui onde estou. Eu jamais imaginei pela minha conduta política ter um processo contra mim. Jamais imaginei. O que aconteceu comigo foi uma coisa que eu acredito que era inesperado. Depois do impeachment, eu comecei a meditar de que o impeachment ia tirar a Dilma, mas não poderia permitir que eu voltasse. Porque se estava por detrás disso a questão da soberania nacional, veja, porque eu não sou um cara que fico imaginando conspiração o dia inteiro, mas veja, historicamente, os Estados Unidos nunca aceitou que o Brasil fosse protagonista internacional. Se você pegar as forças armadas da Argentina até a Venezuela, você vai perceber que todos os cursos nas forças armadas desses países é que o Brasil é o inimigo, o Brasil é o perigo, é preciso evitar o Brasil. Isso sempre foi assim. Dado por quem? Orientação dada por quem? Pelos americanos. O Chávez era professor na Escola Superior de Guerra da Venezuela e a orientação dele era que o Brasil era o inimigo. Cuidado com o Brasil, cuidado com o Brasil. Ora, quando nós chegamos à presidência, eu queria mudar isso. Eu queria que o Brasil fosse visto como um parceiro necessário para ajudar no desenvolvimento desses países. Eu achava que o Brasil tinha que ajudar o desenvolvimento da África pela dívida histórica que o Brasil tem com os africanos. Eu ajudava, achava que era preciso. Por isso fiz tantas viagens, levei tantos empresários. Você está lembrado de que eu fiz a primeira reunião lá no Congresso Nacional entre o mundo árabe e a América do Sul e inventaram que era uma coisa contra Israel. Eu não tenho nada contra Israel. Quero que o povo de Israel viva a sua vida e quero que eles deixem os palestinos viverem a vida deles. Então, eu acho que isso incomodou. Incomodou muito, sobretudo, esse governo americano que está aí. Incomodou porque o Brasil vira protagonista, o Brasil se mete em tudo, o Brasil quer resolver o problema de paz da Bolívia. Eles nunca gostaram do Brasil porque quando a Bolívia e o Brasil fizeram o começo da guerra pelo território do Acre, os americanos estavam no Rio Acre com o navio defendendo a Bolívia. Não eram defendendo o Brasil. Então, é aquele negócio de Maquiavel, dividir para reinar. Colocar todos contra o Brasil. E aí, quando pega um presidente medíocre como o nosso, que deveria pegar um telefone, deveria fazer uma viagem à Venezuela, ter conversado, tentado ajudar a encontrar uma solução. Não, fique instigando. Instigando. Sabe? O senhor disse que o vice-presidente Timorão é o maior inimigo do Bolsonaro e o Bolsonaro tem uma relação ruim com o Congresso. O Bolsonaro corre risco de sofrer um impeachment? Olha, eu não sou obrigado a ter opinião sobre tudo, porque, sabe, quem tem opinião sobre tudo e dá opinião, às vezes, comete um erro imenso. Eu acho que o povo brasileiro elegeu o Bolsonaro, não importa o jeito que faz eleições. Eu só espero que o povo fique atento para exigir dele a governança em benefício do Brasil. Quando eu me preocupo, por exemplo, com a soberania nacional, que é, eu me preocupo não é apenas com as fronteiras do Brasil, sabe? A fronteira seca e a fronteira marítima. Eu me preocupo com o que tem de riqueza nesse país, desde o ecossistema à biodiversidade, às riquezas minerais, à qualidade de vida do povo, à educação do povo. É isso que a gente tem que se preocupar. Isso faz parte do patrimônio soberano de uma nação. Então, se o Brasil quiser ser respeitado, o Brasil precisa cuidar de si. Não é com discurso, é com prática. Então, se o Bolsonaro, ao invés de ficar, sabe, falando bobagem, ele deveria falar o seguinte, eu vou terminar esse mandato aqui sendo melhor do que o Lula, eu vou fazer mais universidade, eu vou investir mais em ciência e tecnologia, eu vou colocar mais crianças na escola, eu vou fazer mais casa, era isso que deveria. Mas ele está cortando o dinheiro das universidades. Está cortando da universidade, está cortando de ciência e tecnologia. E agora vai cortar, não, agora vamos estuprar o povo brasileiro tirando um trilhão. Mas não é importante fazer a reforma da previdência? O senhor fez. Depende, depende que reforma. Você tem que ter uma discussão séria com a sociedade brasileira. Então, vamos dizer o seguinte, quanto é que custa as Forças Armadas para a aposentadoria nesse país? Quanto é que custa o setor público federal? E aí você começa a mexer, porque o que não pode é pegar os velhinhos que trabalham e que pagaram para pagar o preço. Mas não é importante ter uma idade mínima? É importante fazer uma discussão, é importante ter idade. Tudo é importante. Tudo é importante. Ter idade mínima é importante. Tudo é importante se você fizer uma discussão séria com a sociedade. Quem é a sociedade? Os trabalhadores que pagam. Você quer mudar o sistema do setor público? Porque eu não pensava para discutir. Obviamente que vários setores não pagam aquilo que recebem. Então, é preciso discutir. Você está lembrado que eu fiz a primeira reforma no setor público. Mas agora o Brasil tem um problema fiscal, presidente. Tem que fazer a reforma na Previdência. Eu vou lhe falar. É por conta do desemprego. Em 2014, a Previdência era superavitária. O que quer dizer? É só você pegar os dados. Sabe o país? Alguns economistas discordam. Não é uma questão de economista, é uma questão de numerologia. É só pegar os números. A Previdência brasileira era superavitária em 2014. Era superavitária. Na medida que começa decair o crescimento econômico, cai o consumo, que é tudo, obviamente, que vai ficando aumentando a dívida. Eu acho que a cada geração tem que se preparar a Previdência para a próxima geração. Mas que reforma da Previdência deveria ser feita? Eu não vou dizer que reforma tem que ser feita. Eu vou dizer o seguinte. O governo quer fazer uma reforma, ele chama as centrais sindicais, que são legítimas representantes dos trabalhadores, chama os aposentadores, chamam os empresários e sentam numa mesa. Aí vamos colocar a realidade para discutir. É isso, você fazer uma coisa que não precisa ser dolorida. Você não pode discutir reforma da Previdência para resolver a crise. Você discute a reforma da Previdência para discutir a melhoria dos aposentados. Porque o que eles estão fazendo não é reforma, é estupro. É destruição. É demolição. O senhor chamou o Bolsonaro de um bando de malucos, mas não tem método, não tem estratégia? Eles não têm. Ele corre atrás do filho para apagar o incêndio todo dia, sabe? Eu, sinceramente, não sei como é que funciona a família. Eu, como eu não conheço, eu não vou ficar dando palpite. Mas o que se apresenta publicamente é um negócio incontrolável. Obviamente que, pelo bem do Brasil, eu espero que ela aprenda. Você não governa um país desse confrado de efeito. Não diga, ah, mesmo, porque eu e o Morão dormimos juntos, estamos que nem um casal. Eu e o Maia dormimos juntos. O que é? Está louco? Não dá para arrumar outra metáfora? Dormimos juntos, estamos de beijar, estamos felizes agora. Sabe? Tem que falar para o povo alguma coisa que o povo possa ter esperança. O povo brasileiro está precisando de esperança. Está precisando de alguém que diga, gente, como é que nós vamos resolver o problema do crescimento econômico? Como é que nós vamos resolver o problema do emprego? Como é que nós vamos resolver o problema do crescimento econômico? É isso, é isso. E eu tenho uma solução simples, ou seja, não haverá crescimento nesse país se você não incluir o povo pobre no orçamento da União. Ou ele volta a ser agente, sujeito da história, ou nós não temos jeito. Sabe? As pessoas que estavam incomodadas porque os aeroportos estavam virando uma rodoviária, agora devem estar com saudade porque os aeroportos estão vazios. Sabe? Então, e depois é o seguinte, o Bolsonaro ganhou as eleições, acabou as eleições, ele precisa parar. Sabe? de governar por seus milicianos, precisa governar por povo brasileiro. Governar por seus milicianos? É, porque tudo que faz aparece miliciano para cá, miliciano para lá, miliciano não sei aonde, miliciano não sei aonde, miliciano arruma emprego. Eu vejo nos jornais. Presidente, o que o senhor tem a dizer aos seus apoiadores que fazem uma vigília aqui em frente por 391 dias? Eu não tenho palavras para agradecer essa gente. Não tenho palavras porque eu jamais imaginei que isso fosse acontecer. eu quando sair daqui se abraçar eles o resto da minha vida eu não pagarei o carinho, sabe, o que é levantar de manhã com o bom dia presidente Lula, o boa tarde presidente Lula e dormir com o boa noite presidente Lula. Eu sou gratificado muito, muito, muito a eles e peço a Deus que, sabe, eu saia logo para eles poderem ficar tranquilos para cada dia e dormir. no mais que eu estou vendo a pressa da entrevista eu só queria te dizer o seguinte, olha, eu sou... Queria fazer outras mais com o senhor, fazer um documentário de horas aí. Eu sou um homem que estou muito tranquilo com a minha consciência. Você me conhece há muitos anos, sabe, você sabe do respeito que eu tenho por você como jornalista e eu sou um homem muito tranquilo. Eu tenho muita consciência do que está acontecendo no Brasil, eu tenho consciência do que eu fiz nesse país, sabe, e é muito difícil a elite brasileira aceitar que tenha sido eu a ter feito o que fiz nesse país, sabe, o país nunca viveu um momento tão extraordinário como viveu no meu governo, inclusive de autoestima. E ser acusado da forma que eu fui, sabe, eu tinha duas opções, eu me calar, eu tenho, às vezes eu fico pensando em fazer uma delação contra o Moro, o Delaiol e o juiz que me julgaram. Mas não aceitam. Então não tem para quem fazer, não sei para você um dia fazer uma delação. Então eu só tenho eu mesmo, esse povo maravilhoso que está aí fora, para provar a minha inocência. Quando eu provar a minha inocência, eu posso morrer tranquilo. Espero que os meus advogados, sabe, cuidem dessa questão da tal da detração sem abrir mão da minha defesa, porque se eu tiver que abrir mão, eu morrerei aqui dentro. Presidente, muito obrigado aí pela sua entrevista. Obrigado a você, Kennedy. Desculpa por não responder tudo que você queria saber. Quando quiser, fazemos outros. Obrigado. 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 Obrigado.